Bom dia pessoal, bom dia de novo, hoje o desafio do gongo, já explicado no calibre 22 o porquê, vamos fazer hoje essa de caça, depois a gente parte, eu vou fazer a da Desert Eagle também, só a da Desert Eagle, é mais por curiosidade mesmo, e depois a gente faz de fuzil grande, que aí a gente sabe que vai furar né, mesmo sendo uma chapa que deve equivaler a quase meia polegada de um aço comum ou mais, é uma chapa de 3 oitavos temperado, mas eu não sei, hoje uma Henry, é a arma mais tradicional americana, é uma level action, mas ela tem algumas peculiaridades, ela tem algumas coisas diferentes das tradicionais que a gente está acostumado, a madeira é linda, é uma arma linda, é uma arma caríssima, ela é muito cara, eu acho pelo que é, eu acho que ela não vale isso, o escrito é todo banhado a ouro, essa edição limitada, é cano octavado, ela carrega por baixo do tubo, ela não tem a porta de alimentação lateral aqui no latão, ela é toda de latão maciço, então ela é chata de limpar, hoje está frio, só de tirar da capa embaçou na hora, está bem frio, mas ela é uma arma linda, linda, só um pouco que você esfrega na mão, ela já fica brilhando, ela é bem bonita, mas não tem trava de segurança, essa é uma arma rústica cowboy, tá? Então é uma arma tradicional aqui, é uma arma pesada, ela é bem mais pesada que as outras level actions, mas é uma arma diferente, né? Ou então o que eu vou fazer hoje com ela? Como ela é 357 magno, ela roda o 38, eu vou dar 4 tiros chumbo, 4 tiros hollow point, 38 mais P, 38, então 4, 38 chumbo, 4, 38 mais P hollow point e soft point 357 magno mais P, tá? Vamos ver o que acontece num quadrante qualquer lá, tá bom pessoal? Eu vou botar primeiro as de chumbo, depois a gente faz as de hollow point e depois a gente parte para o 357 magno e vamos ver o que acontece com a chapa. Eu devo atirar todos no mesmo quadrante, porque no motor deu muito trabalho ficar separando o que era cada tiro, o que era o que, virou uma bagunça. Esse sistema de recarga da level action da Henry é porque o pessoal usava carregamento frontal em pólvora negra, então aqui ficou mais próximo de uma transição para o pessoal na level action antigamente, tá? A porta de alimentação lateral é coisa mais de level action moderna, série de 1890, coisa assim, essa é mais antiga, esse sistema que eles fizeram de adaptação para quem já estava acostumado botar no chão, embuchar, então aqui eles carregavam aqui, tá? É só por isso que é esse sistema. É uma arma super dócil, super, super dócil. Arma aberta, vamos lá, Lê. Chumbo, os quatro tiros, uma na seguidinha do outro, aconteceu nada, nada, só tirou a tinta. Vamos botar follow point mais P38 e ver o que acontece. Eu vou atirar no mesmo quadrante porque não faz sentido mudar, porque já está ali mesmo e eu acredito que nem com 357 nem nada vai furar, então vamos atirar no mesmo. No quadrante e ver o que acontece. Mas é uma excelente arma, ela é bonita, né? É uma arma que o diferencial dela é a beleza, não é muito... Mas a precisão é ridícula, ela é muito precisa. Esse cano super bull dela aí ajuda. Pega todos no mesmo lugar e vamos dar o 357 aí também. Vamos ver o que acontece. Hoje é Angry no 38 e 357. A gente gosta da janela lateral, né? A Angel lançou um modelo com janela lateral agora, só que só em 30x30. Eu trouxe a 30x30, a gente vai fazer, eu tenho uma Marlin. Arma aberta, pista fria, 357 Magnum. Vamos ver o que aconteceu na nossa chapa. Provavelmente nada. É uma pancada mais forte. Nada. Deu uma leve, leve torcida. Na câmera não vai aparecer. Deu uma leve ondulada atrás, mas bem pouquinho. Acho que na câmera não vai dar para notar, não. Vem para cá, Lê. Bom, pessoal. É uma arma muito legal, muito legal. É bonita, ela é diferente. Ela é mais cara, evidentemente. Vou até dar mais uns dois ali de 357 Magnum. Vou botar aqui mesmo. E a única coisa chata é que você tem que carregar ela no tubo, né? Ela carrega igual a 22 a Marlin lá, que a gente usou aqui. Usa muito isso, porque eles mantém a história deles, essa transição e tal. Eu não sei. É um pouco chato. A trava é um pouco difícil de fechar. E essa rampa dela não é rápida igual as outras, não. Mas ela vai muito bem. É uma arma rápida, uma arma dócil. Bate forte. Espero que gostem aí. É uma Henry... É uma arma bem trabalhada. É uma arma show, né? Até a soleira aqui atrás é de latão. É uma arma toda, toda trabalhada. Todas as emendas de um material com o outro são perfeitas. Mas é uma obra de arte, sabe? É aquela arma que dá um pouco de dó de usar. Eles prezam muito pela qualidade do produto. Muito legal mesmo. Tá bom, pessoal? Espero que gostem. Dê um like. Curtam a gente. Vamos partir para o 44 Magnum? Será? 44 Magnum. Aí depois a gente faz o... Vamos fazer o 4570. E vamos fazer o 3030. Tá? Vamos fazer essas quatro hoje. Legal, pessoal. Dá um like. Curte a gente aí. A gente já volta. 44 Magnum. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal.